Olá motociclista, eu sou o Maicon Pimenta e dessa vez eu irei te mostrar a Honda XRM 125 e suas três versões que acaba de ser totalmente reformulada que no meu ver seria uma ótima opção para a Honda trazer para o nosso mercado uma vez que a linha CG cada dia fica mais cara por isso, se você concorda e interessou pelo assunto, por favor, aperte o like e vem comigo! Bom, imagina a Pop com pegada mais Rally, com traços da Bross. Essa é a XRM 125, vendida em três opções lá nas Filipinas. A primeira delas e a mais em conta é a versão com quatro opções de cores. Cinza. Verde. Azul. E vermelho. Custando em conversão direta para reais, 6.900. Ela tem freio a disco na roda dianteira, uma proteção de motor na parte de baixo, painel digital e protetor de mão. Já a segunda opção é a XRM 125 DSX, com freio a disco na roda dianteira e traseira, tem protetor de motor, mas não tem protetor de mão. Disponível somente na cor preta, com detalhes vermelhos na suspensão traseira, cabo de vela e pinças de freio. Seu valor em conversão direta para reais é de R$ 7.250. E antes de irmos para a última opção, eu quero saber de você, motociclista. O que você está achando da XRM 125? Acha que seria uma boa opção para o nosso mercado brasileiro? E seu design? Comente a sua opinião, pois eu quero saber qual é. E já aproveitando, eu vou deixar no final do vídeo como sugestão a Sonic, também da Honda. Na minha opinião, seria a melhor opção de design para a nova pop. Confere lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas voltando a XRM 125, o último modelo é o mais completo. Possui freadisco nas duas rodas, mais rodas de liga leve. Disponível apenas na cor vermelha. Seu valor em reais seria de R$ 7.500. E agora, motociclista, que te mostrei e falei o preço dos três modelos, você acha que seria uma boa opção? Frente a linha CG, que cada dia fica mais cara, comente a sua opinião, pois eu quero saber qual é. E se você gosta de conteúdo sobre motos, se inscreva, pois você está no lugar certo.